Olá inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem enrolação. Hoje vou falar como surgiu o Estado, o governo, essa máquina embolidora de almas e como ela funciona, ou pelo menos deveria funcionar. Tentarei ser breve para não ser chato. O Estado, no sentido político e social, é uma ferramenta, um meio para um fim. É a ferramenta utilizada como meio para fazer a engrenagem social funcionar e não compreende uma condição material, mas uma condição imaterial. Um tipo de acordo tácito entre uma minoria e uma maioria. O Estado é o responsável para que a vontade do povo seja soberana, nunca ao contrário. Só que nisso há um cavalo de Troia, porque quem cria as cartilhas que ensinam ao povo é o Estado. E quem paga para as informações serem difundidas, também é o Estado. Então, mesmo que a vontade do povo seja soberana, ela sempre terá como base a influência do Estado. Quando o Estado comanda a sociedade, então temos aí uma inversão de valores, uma opressão, uma ditadura. O Estado tem que servir a sociedade e não se servir dela. O Estado não nasceu pronto, desenvolveu-se a cada século, acompanhando a evolução natural das pessoas. Essa evolução natural é impossível ser controlada pelo Estado, porque o Estado não pode impedir o desenvolvimento de uma sociedade, mesmo que seja ele quem dita as regras. Porque a sociedade se desenvolve por causa da atividade e da criatividade humana, que busca opções para facilitar a própria existência, exigindo assim do Estado que se adapte também ao que é novo e moderno, o mais rápido possível, evitando o retardamento, o que nem sempre acontece. Foi a partir da formação de pequenos grupos de pessoas que se juntaram a outros pequenos grupos e da necessidade de se organizar o funcionamento desses grupos cada vez maiores que surgiu o Estado, que é mais ou menos um grande centro administrativo e nada mais. Esse centro administrativo foi tomando corpo ao longo do tempo e nem sempre se adequava às mudanças da sociedade, porque muitos que serviam ao Estado não tinham a inteligência, a vontade ou a capacidade para acompanhar o que vinha acelerado em sua direção. O surgimento do Estado foi um acontecimento natural imposto pelas condições da evolução das pessoas. Não surgiu necessariamente pela imposição do mais forte sobre o mais fraco. Foi algo necessário para a sobrevivência harmônica de todos, o que nem sempre funciona, porque mesmo que a instrução seja igual para todos, cada ser é único e deseja para si algo diferente. É difícil agradar a gregos e troianos. De qualquer modo, o Estado servia como um controle que visava organizar um conjunto social que abria caminhos para descobrir o que viria depois do que já tinha sido descoberto. Ou seja, a criatividade humana é a responsável pela necessidade de uma atividade organizadora e reguladora do desenvolvimento, para que tudo cresça dentro de uma normalidade que não cause desorganização para os membros de grandes grupos de pessoas, que hoje chamamos nações. Nos dias de hoje, e não se sabe até quando, o Estado continuará a ser o que sempre foi, uma ferramenta imaterial, um meio para um fim. O Estado é uma ferramenta muito útil para a sociedade. Cabe a ele antever os problemas e criar soluções para que os problemas não ocorram. Se os problemas ocorreram, foi por causa da ineficiência e incapacidade das pessoas que trabalham para o Estado, que não previram as coisas ruins e deixaram o pior acontecer. Por causa do nascimento espontâneo do Estado, surgiu também a oportunidade das pessoas poderem dedicar mais tempo à própria vida. Com isso, delegaram ao Estado algumas das competências pessoais, o que sobrecarregou o Estado, que acabou adquirindo proporções gigantescas e, de certo modo, colocou a mão sobre tudo o que pertence à sociedade, controlando a vida das pessoas e até mesmo suas vontades e pensamentos. O Estado é a própria sociedade. Ele não existe fisicamente. É algo imaterial. Todo mundo é um pedaço do Estado, porque tudo pertence a cada um dos indivíduos que ajudam com os impostos ou com o trabalho que faz o Estado existir. Querendo ou não, todas as nações do mundo são socialistas, porque tudo pertence ao povo e o povo é o Estado. Quem é funcionário público é empregado do povo e tem que ter isso em mente e servir ao povo e não se servir do povo. A manutenção de uma sociedade ou de um grupo de pessoas tem um cerne na sua economia. A palavra economia, que deriva do grego, é composta de duas palavras, oikos ou eco, que significa lar, casa, lugar onde se vive, e normos, que significa lei. Resumindo, economia é a forma com que as coisas são compartilhadas de modo igual entre todos. A produção de alimentos, renda, moradia e bens de consumo, etc. Até o momento, o Estado é a única solução para a convivência harmônica entre as pessoas. Os problemas e desavenças que surgiram e surgirão sempre nas relações humanas são adventos de uma série de fatores naturais inerentes aos seres vivos. Para finalizar, vale lembrar que o bom funcionamento de uma sociedade que é regida pelo comando administrativo deve ter em seu corpo de agentes públicos pessoas que tenham vontade de fazer as coisas melhores e não apenas ingressar no serviço público por meio de concurso público a fim de garantir um emprego para a manutenção da própria vida. Por isso, eu acho que o concurso público deveria ser vocacional e não meritocrático como é nos dias de hoje. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eis que és tu, Estado, o responsável pela felicidade ou a desgraça de um povo e essa bênção ou maldição carregarás consigo até o dia de sua morte. Pense nisso.